Fala galera, tudo bem? Eu sou o Kleber do Criador UKP e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como funciona a combinação entre várias cores na genética. Para isso, vou relembrar as mutações que existem, as principais mutações dos periquitos e vou entrar com um assunto novo que é a interação entre genes, que é a combinação entre várias mutações diferentes originando a mutação final do animal. Na realidade, eu vou responder a pergunta de um amigo que me perguntou se poderia haver a mutação cintilante de asa cinza. Antes de iniciar, se não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificação de vídeo novo e se gostar do vídeo, dê o joinha. Está com dúvida? Comenta aqui embaixo. Outra coisa, daqui a alguns dias eu vou lançar uma nova playlist sobre perguntas e respostas. Vídeos curtos, respondendo dúvidas de todo mundo que está aqui no canal. Então, vou lançar uma vinheta, vocês colocam as perguntas lá e eu vou responder uma a uma. Está certo? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Para falar em mutação, nós precisamos entender um termo chamado de interação gênica. Para entender o termo interação gênica, nós precisamos conhecer quais são as principais cores que existem nos periquitos. Isso eu já falei para vocês em outros vídeos, onde eu falei das cores, das mutações dominantes, como que você classifica cada uma delas. Você pode visualizar todos esses vídeos na playlist genética das cores. Então, aqui eu citei para vocês aproximadamente 20 mutações diferentes e cada uma delas pode ser visualizada na ave. Agora, em cada cromossomo, nós temos um grande número de genes. Quando nós falamos que uma mutação está em duplo fator de dominância, é quando ela é azão-azão, conforme vocês podem visualizar na seta. Então, um cintilante, duplo fator, um hada, duplo fator, um cinza, duplo fator, um verde que não porta azul. Agora, se ele for heterozigoto, significa que essa mutação porta alguma coisa. Então, é um verde, seria o gene azão, portando azul, o gene azinho. Um cintilante, de um fator apenas, ele tem um azão e o outro é um azinho, que é o gene normal. Um hada, de um fator apenas, ele tem um hada, um gene para o hada e um gene para não hada. O gene do cinza, ele pode ser cinza com um fator, ele tem um gene para o cinza e um gene para o azul, por exemplo. Então, quando nós temos um heterozigoto, significa que a ave porta uma mutação recessiva, ou porta o gene normal. Por outro lado, quando os dois genes são recessivos, nós temos as mutações recessivas aparecendo. E, como mostrado aí para vocês, essa mutação só vai aparecer quando os dois genes forem recessivos e aparecerem nos cromossomos homólogos. Agora, em cada cromossomo desse, não tem apenas o gene A, tá certo? Existe uma grande quantidade de genes, uma grande quantidade de cromossomos, e esses genes, ao se combinarem, ao se interagirem, darão origem à cor das aves. Então, prestem atenção que cada cor apresentada aqui nesses cromossomos, corresponde a uma característica, a uma mutação de uma ave. Então, quando nós falamos que uma mutação é uma combinação entre vários genes diferentes, é exatamente o que eu estou mostrando aqui, o gene Azinho combina com o gene B de outro par, dando origem a uma única mutação. Essa combinação você pode visualizar de uma outra forma aqui nessa avaliação genética. Vamos supor que o gene G, Gzão, ele seja responsável pela cor verde. E o Gzinho, tá, é recessivo, quando estiver em homozigose, Gzinho, 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 pela cor azul. Então, nós sabemos que se ele for Gzão, Gzão, ou Gzão, Gzinho, ele é verde. Se ele for Gzinho, Gzinho, azul. Outra mutação muito conhecida é a mutação cinza, que nós vamos chamar de gene C. Então, se o animal for Czão, Czão, homozigoto dominante, duplo fator de cinza, ou Czão, Czinho, cinza, com apenas um fator, ele vai apresentar o gene cinza. E se ele for Czinho, Czinho, ele não vai ter cinza no seu fenótipo. Agora, quando você combina o gene G com o gene C do cinza, olha como fica. Se você tiver o Gzão do verde, mutação dominante, com o Czão do cinza, também mutação dominante, notem que uma mutação não domina a outra. Então, elas interagem formando uma outra cor diferente, que é o verde e cinza. É uma fusão do verde com o cinza, uma terceira cor diferente. No entanto, se o verde estiver na presença do gene Czinho, que é recessivo para o cinza, e a ave não terá cinza, ela vai ser verde. Se o animal for Gzinho, Gzinho, ele vai ser azul. Na presença do Czinho, Czinho, ele vai ser azul. E se ele for Gzinho, Gzinho, ele seria azul. Mas, como ele tem a presença do cinza, que é uma mutação dominante, ele tem Gzinho, Gzinho, Czão, alguma coisa, ele vai ser cinza. Então, olha como a combinação entre apenas dois pares de genes geram quatro mutações diferentes para as minhas aves. Agora, se eu colocar uma outra mutação dominante aí, o que vai acontecer? Eu vou gerar outras cores. Então, é dessa forma que nós fazemos a interação entre os genes. E por que isso é importante? Isso é importante porque as mutações das aves, elas são uma combinação entre aproximadamente 19 pares de genes diferentes. Para que vocês visualizaram as mutações e como elas acontecem, eu gostaria de dizer que, com exceção de algumas mutações que ficam escondidas, por exemplo, a azul, a maioria das mutações, quando elas estão juntas, elas aparecem, mesmo se ela for dominante e recessiva. Por que que isso acontece? Cada uma dessas mutações, elas estão em genes diferentes, em pares de genes diferentes, em locais diferentes do cromossomo. Então, se elas aparecerem, se o animal tiver o gene, ele vai mostrar essa mutação. A Kleber, então, quer dizer que pode ter um animal com 5, 6 mutações diferentes? Pode. Eu posso ter um animal fulvo, cintilante, ada, AR, tudo junto, na mesma mutação. Eu posso ter um cintilante, ada, de asa cinza, verde, cinza. Olha para vocês terem uma ideia de quantas mutações eu posso ter um cintilante, corpo claro, ada, asa cinza, asa canela, verde, cinza. Tudo misturado. Então, quando as mutações aparecem, gente, com exceção do hino, que quando a ave for hino, ela tira todas as outras mutações, com exceção do cintilante duplo fator, que ele também retira toda a melanina da ave, e consequentemente a ave vai ficar toda branca ou toda amarela, e com exceção do cop, que é o AD mais o AR, que vai deixar a ave também toda branca ou toda amarela, com exceção dessas três mutações, todas as outras mutações se combinam. Ah, Kleber, mas o cinza deixa o azul e o violeta escondidos. Sim, mas o cinza com o violeta, o violeta, ele não aparece, mas na verdade deixa o cinza um pouco mais escuro. O verde e o azul, na presença do violeta, ele tende a escurecer também. E o azul com o fator escuro e mais o fator violeta, aí o violeta aparece, ele se mostra. Então, o que eu gostaria que vocês aprendessem hoje e ficassem na cabeça, As mutações, por estarem em posições diferentes dos genes, elas vão aparecer e vão se somar. Então, se você fizer uma avaliação de dez mutações diferentes, ela pode aparecer. Então, o animal pode ser corpo claro, pode ser cintilante, pode ser ada, pode ser opalino, pode ser canela, asa cinza, verde e cinza ao mesmo tempo, pode, ele pode. E vai aparecer todas? Aparecerão todas. Então, é isso que eu gostaria de deixar de mensagem hoje. Espero que eu tenha respondido o amigo que me fez a pergunta, se a ave poderia ser cintilante de asa cinza. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.